Sabe por que eu estou deitada aqui? Eu estou deitada aqui porque eu estou descansando e eu vim aqui para dizer para você, descansa. Eu sei que você está preocupado, mas o segredo é descansar. Será que eu posso orar por você nesse dia? Deus, a minha oração hoje, meu pai, é pedindo para que o Senhor alcance o coração dessa pessoa. Talvez esse coração está abatido, preocupado, preocupado, meu Deus, com aquele papel, com aquela causa na justiça, com essa família, com aquele familiar que só dá trabalho. E essa pessoa está tão preocupada, com o coração acelerado, sem saber o que fazer. Mas Deus, o Senhor é o Deus que pode todas as coisas e o Senhor não perdeu o controle da situação. Talvez essa pessoa, ela não sabe o que fazer. Porque ela talvez, meu pai, está preocupada, mas sonda ela agora, tira toda essa preocupação, traz para ela a paz que serve de todo entendimento. Em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar, pai, que ela vai começar a descansar no Senhor. Porque o segredo é esse, é descansar, porque quem trabalha por nós é Deus, quem faz por nós é Deus. E eu tenho certeza, Deus, que tem algo lindo, preparado para essa casa, para essa família, e que o Senhor vai surpreender essa pessoa que está ouvindo essa oração. Em nome do Senhor Jesus, pai, muda, meu pai, a forma de agir, a forma de pensar, e que ela possa entender, pai, que enquanto nós descansamos, enquanto nós entregamos nas tuas mãos, o Senhor é quem trabalha ao nosso favor. Amém? Entrega nas mãos de Deus, descansa no Senhor, que Ele vai trabalhar em teu favor. Você crê? Gite amém aqui nos comentários.